Olá a todos e sejam bem-vindos ao E-Cube, o cubo do entretenimento. O meu nome é Ricardo Portugal e hoje trago-vos um vídeo de gameplay com o Finn no Battlefront 2. Sem mais demoras, deixo-vos com o vídeo. Música 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 Por que você está indo? I got him on the run! Freeze! I'm gonna take him down! I'm gonna take him down! I'm gonna take him down! I'll take him down! I'm gonna take him down! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.